Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O cartão de crédito foi a principal modalidade para compras usadas no Brasil nos últimos 12 meses. Câmara dos Deputados realiza a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. E vamos falar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. As compras parceladas são as preferidas por 51% dos consumidores para adquirirem bens e produtos. E o cartão de crédito tem sido um importante aliado dos varejistas na hora das vendas. A pesquisa é da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A coordenadora financeira e a administrativa da CNDL, Merula Borges, comentou o levantamento para o Jornal do Empreendedor. Mais de 70% dos entrevistados colocaram o cartão de crédito como a sua forma de acesso ao crédito preferida. São mais de 71 milhões de brasileiros comprando com essa modalidade, especialmente para os itens de roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos e eletroeletrônico. Ou seja, é muito importante para o varejo e, além disso, 80% dos entrevistados disseram que tem intenção de comprar nessa modalidade no próximo mês. Com os itens, como no caso de serviços de beleza, por exemplo, ou para compras básicas no supermercado, remédios, o pagamento à vista é a preferência. Mas, quando a gente vai falar de roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, o cartão de crédito traz a sua potência, é representativo especialmente para o varejo e é muito importante, já que é uma opção preferida dos brasileiros nos últimos meses e ainda tem uma intenção de compra importante nos próximos meses. É claro que a gente pede para tomar cuidado com o planejamento, para olhar bem as contas, mas, ainda assim, é uma forma muito importante de conseguir adquirir bens e alguns itens que são essenciais, principalmente para o consumidor e para o varejo, já que traz uma oportunidade de ampliar o crédito. Será votado hoje, no Senado, o projeto de lei que cria o programa Desenrola. Ele foi instituído por medida provisória para renegociar as dívidas dos inadimplentes. A validade da medida termina amanhã e, se não for votado hoje, o programa será encerrado. Seis milhões de brasileiros já limparam o nome no Desenrola. Os senadores mudaram o texto do Executivo para incluir no programa um limite para os juros do cartão de crédito. A votação, em sessão remota, está marcada para as duas da tarde. A Câmara dos Deputados promove uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que será comemorado na próxima quinta-feira, dia 5. A repórter Camila Xavier está preparando uma reportagem. Nós veremos no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Convido você para acompanhar aqui conosco. Bom, no Brasil, o assédio sexual é crime e tem pena prevista de um a dois anos de detenção. E, muitas vezes, ele acontece dentro do ambiente de trabalho. E como as empresas devem lidar para evitar esse tipo de situação? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com Eduardo Pastore, assessor jurídico da Fê Comércio SP. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, você está tendo? Tudo bom? Ótimo, que bom estar aqui conosco de novo. Eduardo, me diga lá, como é que a legislação trata esse assunto, assédio sexual? Olha, Sebastião, o assédio sexual está tipificado no artigo 216 do Código Penal. E prevê que o assédio sexual acontece quando há o constrangimento de algum trabalhador que, pelo seu superior hierárquico, e esse constrangimento realizado pelo superior hierárquico, visa um benefício sexual. Então, o assédio sexual, o nome já está dizendo. Primeiro, você tem uma repetição do ato ao longo do tempo. A primeira característica é essa. Segundo, existe uma relação de subordinação, geralmente é a pessoa que subordina, assedia o seu empregado. E este empregado, ele é assediado justamente para ceder algum desejo de ordem sexual do seu chefe, do seu hierarquicamente superior. Veja que o assédio sexual, Sebastião, está sempre encaixado nesta questão de hierarquia. Então, você usa do seu poder de mando, você usa do poder que você tem na empresa para buscar algum benefício de cunho sexual do seu subordinado. E você constrange. E se o subordinado, quem é assediado, não ceder, ele sofre ameaças. Então, ameaça de demissão, ameaça de retaliação, de suspensão, enfim. É isso que está tipificado, resumidamente, aqui nesse artigo 216 do Código Penal. Ficado preocupante, né, Eduardo? Como é que as empresas têm lidado com esse assunto? Olha, na questão do assédio sexual, Sebastião, tem uma peculiaridade diferente do assédio moral. Essas ações trabalhistas, porque, aliás, os dados da Justiça do Trabalho já apontam que no ano de 2023, houve um aumento de 25% de ações na Justiça do Trabalho. Essas ações correm segredo de justiça, de assédio sexual, diferente do assédio moral, que não está em segredo de justiça. Portanto, a gente não sabe como é que isso está no judiciário, a decisão dos juízes, porque corre em segredo de justiça. Agora, as empresas, por conta disso, por conta dessas ações, elas vão focar bastante, Sebastião, na prevenção. A melhor maneira de você evitar o assédio sexual é prevenir e esclarecer como é que você previne. Esclarece, treina, dá cursos de vários treinamentos para os seus trabalhadores. Você orienta sobre o que é o assédio sexual e previne. E, principalmente, uma segunda medida também muito forte, muito contundente para mitigar a questão do assédio sexual, é a abertura dos canais de denúncia. Então, as empresas precisam, além de fazer um forte trabalho de prevenção, abrir os canais de denúncia para que a pessoa que se sinta assediada possa, com segurança, com anonimato, denunciar a questão do assédio. Esses são os dois mecanismos, essas são as duas medidas que as empresas estão adotando para prevenir o assédio sexual no ambiente de trabalho. É conhecimento, né? Falar mais sobre isso também e agir, né, Eduardo? Agora, que tipo de reparação quem foi assediado pode ter? Na Justiça do Trabalho, o que acontece quando existe ação de assédio sexual é uma reparação a título de dano moral. Então, as ações trabalhistas nesse âmbito, elas ingressam e o assediado vai pedir uma reparação de dano moral. E os juízes têm concedido. Eu vou só citar um caso aqui, Sebastião, que eu vou citar porque foi público, mas eu não vou citar logicamente o agente, a pessoa que constrangeu, que praticou assédio. Mas nós tivemos recentemente uma condenação da Caixa Econômica Federal por conta de um executivo, um auto-executivo, que praticou o assédio sexual e a Caixa Econômica foi condenada ao pagamento de 10 milhões a título de dano moral. O que está demonstrando aqui, Sebastião, é isso, que as empresas precisam prevenir porque os juízes têm aplicado a título de pena a condenação de dano moral. Inclusive, nesse caso aqui, foi dano moral coletivo porque não foi só uma pessoa que foi assediada. Aí quem mensura isso e quem faz o cálculo e quem decide o quanto aplicar, isso daí é o judiciário trabalhista. São, Eduardo, mas, quer dizer, o assédio não precisa ser recorrente para caracterizar assédio, né, Eduardo? Não, ele pode acontecer num ato específico, mas é um ato muito grave e você pode ter a característica do assédio. É que a palavra assédio, né, Sebastião, ela remete à constância, né, à constância. Mas você pode ter, por exemplo, uma pessoa que foi assediada lá na empresa, aí essa pessoa não é mais assediada, mas uma segunda é assediada. Ou seja, houve um ato só, mas que caracterizou o assédio. Pode acontecer isso dessa forma também, Sebastião. Bom, a FEComércio SP faz um trabalho forte nesse sentido de orientação. Como é que é, Eduardo? Para quem ainda busca mais informações. Nós temos todo o material que, inclusive, está disponível sobre dano moral, sobre a questão do dano, e, consequentemente, quando você vai falar, vai tratar do dano moral, dano moral coletivo, você trata também do assédio sexual, porque o assédio está debaixo dessa questão do dano moral. Então, a FEComércio tem, sim, investido fortemente na prevenção, comunicando, elaborando cartilhas e documento farto e robusto para os seus associados, mostrando como é que deve ser evitado, prevenido o dano moral, que, como eu disse aqui, o assédio sexual está debaixo do dano moral também. Ou seja, nós temos, a FEComércio tem feito, sim, um trabalho muito eficiente e muito forte nessa questão da prevenção dessas duas situações. Do assédio sexual e do dano moral também. Tudo bem, é, precisamos... Do assédio moral, do assédio moral também, desculpa. Isso, não, é, precisamos falar mais sobre isso, né? Precisa trabalhar mais a prevenção, principalmente. Eduardo Pastor, assessor jurídico da FEComércio SP. É isso aí. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Seguimos no próximo bloco. Em menos de 10 anos, a Escola de Música atende 60 alunos que soltam a voz. Nós voltamos já, já. 11 horas e 44 minutos ainda, pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Ele foi comemorado neste domingo, dia 1º de outubro, o Dia Internacional da Música. A data existe há 75 anos, com apoio da Unesco, e foi criada para que a música possa incentivar a paz e a amizade entre os povos. Uma ideia que garante também bons negócios. A música é uma expressão de arte e emoções. Guardamos na memória acordes e notas que nos fazem lembrar detalhes importantes da nossa história. Uma arte que também é um grande investimento para quem quer empreender. A Renata é dona de uma escola de música em Brasília, um negócio que começou em 2014, a partir da paixão por cantar. A gente começou trabalhando de forma informal. Uma pessoa via a gente cantando e falava, Renata, você me dá uma aula? Olhava o meu esposo cantando e falava, Gustavo, você me dá uma aula? E a gente falou, esse negócio eu acho que tem futuro. E aí veio a ideia de montar a empresa e trabalhar de forma formal, trabalhar com contratos, fazer divulgação da escola, dos alunos, e aí a empresa caminhou, andou. Uma aposta que deu certo. Hoje em dia, ela conta com quatro professores que atendem 60 alunos por mês. O ticket médio gira em torno de 320 reais. E a Renata acredita que isso ainda pode melhorar. Uma outra ideia que a gente tem é fazer um núcleo dentro da escola especializado em todas as práticas do canto. A gente trabalha com canto popular, com canto erudito, e a gente tem recebido alguns alunos também do gospel, do sertanejo, do rock. E nós estamos fazendo alguns cursos, se especializando nessas áreas também, para criar um, eu acho que vai ser o único em Brasília, um centro especializado especificamente na voz, no canto. E é isso que a gente vai fazer para o ano que vem. E toda essa dedicação vale a pena. Só no ano passado, o setor faturou mais de 2 bilhões de reais. Número 15,4% maior que o registrado em 2021. Com esse resultado, o Brasil chegou ao nono lugar no ranking mundial da indústria da música. E por falar em cenário mundial, um levantamento internacional mostra que o mercado global de música gravada cresceu 9% em 2022, impulsionado pelo crescimento do streaming por assinatura paga. Voltando ao Brasil, o levantamento da ProMúsica aponta que as vendas digitais e físicas cresceram 15,4% no país, totalizando 2,2 bilhões de reais em 2022. As receitas de execução pública para produtores, artistas e músicos somaram 320 milhões, um aumento de 15,3% em relação a 2021. Aliás, em 2021 também, o e-commerce de instrumentos musicais cresceu 252,4%, de acordo com pesquisa da Compre e Confie. Números atraentes, mas que não se sobressaem à essência da música, que é trazer um tom diferente nas emoções de cada um. Por exemplo, imagina essa matéria sem a trilha que você está ouvindo agora. Para Renata, um amor que, quando aliado aos negócios, pode ser uma partitura sem fim. A música mesmo foi me conduzindo durante toda a minha vida. Então, eu acho que ela faz parte de tudo que eu sou hoje. como empresária, como cantora, como artista. Então, a música é a minha vida. Na quarta-feira, dia 4 de outubro, o Banco do Brasil lança a sexta edição da MPE Week. A iniciativa permite que os micro e pequenos empreendedores, clientes do banco, cadastrem ofertas de produtos e serviços em uma plataforma totalmente digital. As inscrições começam hoje e os detalhes você encontra no site do BB na internet. A Black Friday deste ano espera um crescimento na intenção de compra em todos os setores. Dois em cada três brasileiros pretendem comprar durante o dia 24 de novembro, quando acontece a famosa promoção. Os dados se justificam, já que o brasileiro está mais experiente e adepto às novas tecnologias depois de passar pela pandemia. Mas o empreendedor está atento às necessidades do consumidor? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o André Espínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do SEBRAE. Olá, André. Tudo bem? Sebaixão, acho que eu estou sem algo de vocês aqui. Está me ouvindo, André? A gente vai tentar retomar, então. Ainda não me ouve. Bom, a gente vai retomar na conversa com o André, daqui a pouquinho, restabelecendo o áudio, onde a gente vai falar sobre as estratégias da Black Friday para este ano. Muitos clientes, dois em cada três, já manifestaram interesse em comprar pela Black Friday, que não é só no dia, começa hoje com as ações estratégicas. Mas seguimos por aqui enquanto tentamos contato com o André. Olha, estão abertas, até dia 12 de novembro, as inscrições para o concurso de inovação Campus Mobile. A iniciativa do Instituto Claro quer identificar jovens talentos e dar oportunidade para estudantes e recém-formados desenvolverem soluções de tecnologia mobile com foco em transformação social. A proposta é desenvolver aplicativos para celulares, produtos e serviços do segmento de tecnologia que promovam impacto social e benefícios à população. As inscrições podem ser individual ou em grupo de até três pessoas. Inscrições e mais informações no site institutoclaro.org.br. Bom, a entrevista com o André nós vamos deixar para uma próxima edição. Nós encerramos agora o Jornal do Empreendedor, segunda edição. A próxima edição é às sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Tchau, 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 tchau.